Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre arte e tecnologia, certo? Estamos lá na página 66 do nosso livro de arte e a gente vai falar um pouquinho dessa influência da arte, enfim, da tecnologia na arte, mas principalmente vamos falar sobre a vídeo-arte, que é uma ferramenta nova que foi e é até hoje muito utilizada pelos artistas, certo? Então, assim, à medida, gente, que a tecnologia foi se desenvolvendo, assim, num ritmo muito rápido e as novidades foram aparecendo, a arte começou a assimilar essa tecnologia, enfim, todas essas tecnologias que iam aparecendo a arte e absorvendo para ser integrado nas suas expressões artísticas, certo? Então, aos pouquinhos, aos pouquinhos, assim, a forma de fazer arte, a composição, o jeito de produzir arte, ela foi deixando um pouquinho de lado daqueles meios tradicionais, por exemplo, a pintura, gravura, a gravura, a escultura, enfim. Então, essas formas tradicionais que a gente conhece, elas foram ficando um pouquinho de lado, certo? Então, aos poucos, os meios eletrônicos, o audiovisual, a videoarte, então, né, essa parte audiovisual, os efeitos, foram entrando e foram fazendo parte da produção artística, tá? E aí nós temos vários artistas que desenvolvem até hoje trabalhos, né, desenvolvem trabalhos artísticos utilizando a videoarte como um meio, como um recurso artístico, tá? E aí a gente pode até falar de alguns artistas que a gente já viu nas últimas aulas, eles também usavam o vídeo como recurso, mas o vídeo, na verdade, era o recurso de registro deles. E tem outros artistas que usam o vídeo como recurso para a produção da obra de arte. Então, pra gente conhecer a obra de arte, eles usam o vídeo como um recurso, certo? Então, aqui eu vou mostrando algumas imagens pra vocês, imagens de vários artistas que vão utilizando o vídeo, né, essa chamada videoarte como um recurso para a produção artística, tá? No Brasil, a gente tem até um artista, né, que é o Otávio Donassi, ele aplicou a videoarte, né, essa linguagem, a linguagem artística, pro campo da performance, que é uma performance que é carregada um pouco de teatro, certo? Então, ele usa a videoarte dentro de uma apresentação teatral, né, digamos que foi mais ou menos assim. E ele criou as videocriaturas, que eram personagens, pessoas, que se vestiam de preto com uma cabeça, e essa cabeça era uma tela, como se fosse uma tela de uma televisão, que ia mudando a imagem, tá? Bem interessante, então, essa forma que ele foi utilizando a videoarte, né, dentro do seu trabalho. Ele até chegou a chamar de videocriaturas, né, esses personagens que ele foi desenvolvendo. Bom, então, dentro dessa percepção, opa, desculpe, dentro dessa percepção artística, né, a arte, a questão tecnológica, ela veio pra ficar dentro da produção artística contemporânea, certo? Então, os artistas contemporâneos são os artistas que mais se utilizam dessa tecnologia. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, muito mais se utiliza do formato tecnológico, né, da videoarte, ou, enfim, de outras formas, que possam nos aproximar da arte, né, formas tecnológicas. E hoje, eu vim aqui trazer uma proposta pra vocês diferente de atividade. Inclusive, esta atividade que nós vamos fazer hoje, ela já vai entrar nas nossas avaliações do terceiro bimestre, certo? Então, essa atividade de hoje, gente, eu vou explicando aqui, essa imagem vai ficar aí pra vocês observarem, tá? Porque o meu notebook não vira aqui na hora de gravar, eu só consigo gravar a tela do meu note, não consigo gravar, não consigo virar pra vocês me verem. Então, eu vou explicando e depois, na nossa live, eu tiro as dúvidas com vocês, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir pra vocês, nós vamos gravar hoje, vocês vão gravar um vídeo, certo? Vocês vão gravar um teatro, nós vamos formar grupos, certo? E esses grupos, vocês podem fazer ele, eu vou liberar grupos de, pode ser até de dupla, dois alunos, até seis, sete alunos, eu acho que tá um número bem bom, mas aqui isso já fica muita gente. E aí, vocês vão gravar um teatro, certo? Mas cada um vai gravar esse teatro da sua casa, entenderam? Lá na casa de vocês, vocês vão gravar esse teatro. Então, vocês vão combinar, podem fazer um grupo de WhatsApp, se vocês acharem melhor, façam uma live só de vocês, do grupo de vocês. E aí, vocês vão combinar os detalhes pra esse trabalho que vocês vão desenvolver, ok? E vão me enviar. É bem privado que talvez vocês não vão conseguir enviar no Ava, ou vão ter que baixar bastante a qualidade dele pra me enviar lá, porque vai ficar um vídeo um pouquinho maior, um vídeo aí de uns dois minutinhos, mais ou menos, dois minutos e meio, no máximo até três, tá? Eu acho que mais do que isso já fica talvez muito grande. E aí, vocês vão gravar um teatro, mas esse teatro de vocês vai ter um tema, que nós vamos chamar de expectativa realidade. Vocês vão gravar uma expectativa realidade, certo? Todo mundo sabe, já deve ter visto algum tipo de vídeo falando sobre esse tema, expectativa realidade, sobre alguma coisa. E aí, o nosso tema do nosso vídeo, expectativa realidade, vai ser minha quarentena, tá? Esse é o nosso tema. Então, vocês vão gravar um vídeo dentro dessa temática, expectativa realidade, com... voltado pro tema minha quarentena. Como que é a expectativa realidade da sua quarentena? E aí, vocês vão brincar dentro dessa temática e vão fazer isso em grupos, tá? Pode ser individual? Não. Esse trabalho, nós vamos desenvolver ele em dupla ou grupos de cinco, seis, no máximo sete alunos. Não é necessário e nem devem se reunir pra fazer esse grupo, certo? Pra fazer esse trabalho, vocês vão fazer isso cada um da sua casa, vocês vão combinar isso através de WhatsApp ou através de live, tá? Vão criar uma live e vão combinar através de live, certo? E aí, vocês vão estar desenvolvendo, pensando, alguém vai roteirizar, escrever como que vai ser esse trabalho. E depois, vocês vão estar gravando cada um na sua casa e vocês vão juntar uma pessoa, vai ter um pouquinho mais de trabalho ou vocês vão dividir entre o grupo, vai juntar esses vídeos e aí vão estar, depois de juntar esses vídeos, vocês vão estar editando ele, certo? Então, a nossa aula de hoje é bem curtinha. Vocês já podem começar a se organizar agora. Pro momento que nós tivermos a nossa live, vocês já tinham dúvidas, a gente já vai esclarecendo qualquer dúvida que for surgindo, né? Ou alguma sugestão que talvez vocês também até tenham, tá? Então, já vão se organizando pra horário da nossa aula, vocês já estarem mais ou menos com os grupos formados, pra daí eu só anotar quem vai ser os grupos ou duplas, certo? Então, nós vamos trabalhar com vídeo arte. Vamos fazer um teatrinho em casa, cada um na sua casa, tá? Expectativa versus realidade e o tema é minha quarentena, tá bom, gente? Então, até daqui a pouquinho, a gente conversa um pouquinho mais, vamos usar, vamos trabalhar essa tecnologia que tanto é utilizada hoje dentro das artes, né? Dentro das artes visuais e também dentro da arte contemporânea, beleza? Beijos e até daqui a pouquinho.